Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Top Delícias de hoje traz para você uma receita top delícia mesmo, que você vai gostar muito. Gente, quero te falar uma coisa, a proposta do nosso canal é trazer para vocês receitas fáceis, simples e muito práticas para você fazer a qualquer hora e a qualquer dia aí na sua casa. De repente você está aí, dá uma vontade de fazer alguma coisa, aí você lembra, top delícia! O que você faz? Corre para o nosso canal e lá você vai encontrar receitas realmente simples e práticas para você. E por falar em praticidade, gente, hoje eu trouxe para você essa receitinha desse bolo aqui de fubá com goiabada. É uma receita muito simples, muito fácil de fazer e que você vai amar. E vamos então para o passo a passo da nossa receita. Vamos agora, gente, para o passo a passo da nossa receita. E para começar, você vai cortar a goiabada assim ó, em quadradinhos e vai passar toda ela na farinha de trigo. E feito isso, quando você passar toda a goiabada na farinha de trigo, cada pedacinho, você vai então reservar. E aqui no liquidificador, você vai colocar os ingredientes secos. Mas antes você vai temperar o açúcar, penere, penere, penere o açúcar. Depois a farinha de trigo, penere também. E o fubá. E aqui é só reservar também um pouquinho. Aqui no liquidificador, você vai colocar 4 ovos. Gente, lembrando que o trigo e o fubá, eu medi em uma xícara assim ó, de 200 ml, tá bom? 200 ml a xícara. Uma xícara de trigo e uma xícara de fubá. E aqui no liquidificador, eu coloquei 4 ovos mais uma xícara de óleo. E agora eu vou estar batendo por um minutinho aqui, mais ou menos. Muito bem. Agora eu vou acrescentar os ingredientes secos, já penerados. Ainda vou acrescentar uma xícara de leite. E agora vamos bater mais um pouco. Agora gente, eu vou colocar aqui, uma colher de sopa de pó royal, uma colher média mais ou menos, né? De pó royal. Vou colocar uma colher de chá de erva doce. E vou bater por um minutinho só, só para que misture a massa. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui na minha forma, que já está aqui enfarinhada e untado. Minha filha está aqui morrendo dentro de mim, porque quase que eu não destampo. Eu não consigo destampar o liquidificador, mas não tem nada não. Vamos colocar aqui, despejar tudo aqui na nossa forma. Vamos lá. Gente, eu fiz esse bolo. Ficou simplesmente uma delícia, viu? Colocando aqui, eu vou colocar os pedacinhos de goiabada aqui dentro da forma. Olha só. Como você já passou na farinha, quando você fizer em sua casa, passa bem na farinha e aí você vai colocando. Gente, é a quantidade que você quiser, tá bom? Não tem a quantidade certa não. Se você tiver vontade de colocar de goiabada aqui, você coloca. Para ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia, com certeza. Pronto. Agora eu vou levar a minha forma para assar. E o meu forno já está aquecido a 180 graus, né? Já deixei ele pré-aquecido e vou deixar lá por 50 minutinhos, pessoal. E daqui a pouco, né? Após 50 minutos ou enquanto o meu bolo assa, eu vou estar fazendo a nossa calda. Gente, para a calda, eu coloquei aqui mais ou menos 200 gramas de goiabada picadinha aqui, com meia xícara de chá de água. E vou deixar aqui fervendo até que se forme uma calda. Mas, gente, não pode sair de perto, viu? Fique de olho mexendo sempre para que a sua calda não quente. Bom, gente, a minha calda já está aqui pronta e já está fria. E agora nós vamos desenformar o nosso bolo. Mas esse eu tenho uma palavra para o seu coração. E a palavra de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, queridos, aquieta o seu coração. Fique calmo. Tenha fé que tudo vai acontecer no tempo certo, tá bom? É como esse bolo aqui. Teve o tempo de preparar os ingredientes. Teve o tempo de forno. O tempo agora de nós finalizarmos. E daqui a pouco teremos o tempo de saborearmos esse delicioso bolo. Então, vamos agora desenformá-lo, gente. Vamos que vamos. Vamos lá. Isso. Agora vamos colocar a nossa calda. Vamos colocar toda a calda. Vamos colocar toda a calda. Vamos deixar que a calda caia nos rasgos. Aqui. Bom. Isso. Gente. Olha só. Que beleza. Bom, gente. Agora eu vou cortar um pedacinho do bolo, né? E vamos ver como ficou. Olha só. Que beleza de bolo. Perfeito, gente. Perfeito, gente. Vou experimentar esse bolo. Aqui. Olha, gente. Que delícia. Vamos ver como ficou. Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.